Deixa eu te contar o que eu tô sentindo Sei que você também pode ouvir Coisas que meu coração não mente Então sonda-me Dizem que é só quando eu pegar no colo Que eu vou sentir o verdadeiro amor Você é a primeira coisa certa De alguém que só errou, só errou Quando eu escutei seu coração Eu parei Peço pra guardar Pra te proteger É pra sempre Eu sempre quis ter Você O meu melhor amigo Esse é seu lar Ai gente, tô muito feliz Eu, né, fui escolhida pra guardar o segredinho Porque eu pretendi que tá aqui dentro Que tia já ama E falar, né, que graças a Deus, né, 2022 o Júnior conseguiu acertar Que a gente tava esperando já há muitos anos Eu agradeço a Deus pela sua união É, desse casal, né Quero que todos sejam felizes, né Estamos aí pra dar apoio A ajudar naquilo que é necessário Que esse sítio que está sendo gerado Possa vir com saúde, né E muita paz Na hora do seu salto Deus abençoe Hoje é um dia especial, né Eu vou ter mais um segundo neto E desejo que Deus dê muita saúde e um par Que Deus abençoe Eu sou muito orgulhosa, né De estar aqui Esse chá de bebê maravilhoso Que Deus dê muito, muito visão de vida Então É, hoje estamos aqui, né Se alegrando Com a Isabel Uma amizade de mais de 15 anos Né Isabel era tão pequenininha Sempre foi a nossa velhinda Hoje ela virou uma mulher Agora mãe, futuramente Já é mãe Uma dona de família Uma bela esposa Uma trabalhadora que a gente sabe Que se esforçou E hoje está se cumprindo Que Deus disse lá na frente Que ela seria muito feliz Que Deus ia honrar a vida dela Graças a Deus Eu vou ter uma pessoa muito boa Na vida dela Que é o esposo dela Que essa criança venha Trazer muito, muito mais alegria Né Que só não se para por aqui Que a gente possa sempre estar festejando com você Que você merece tudo de bom E cuida dela Porque senão Eu te meto Estou muito feliz por ser um filho da minha tia Ser mais de 10 filhos da minha tia Ai mais de 10 filhos da minha tia Estou muito feliz pela vida da minha tia Do meu tiozinho também É muito feliz Então é uma vida muito boa Muito boa mesmo Família grande E a emoção é meu De ter uma... Mas nunca bem Eu fui um jogo de ser Né A nossa filha Aí tem um bebido E é isso É muito feliz por ser Então seja bem-vindo Logo eu que não tinha pensado Digno de merecer Fui fazendo tudo ao contrário De repente Dropeio Querido papai e mamãe Estou aqui hoje Para conversar um pouquinho com vocês Mas desde Antemão Já digo que estou sentindo Muita ansiedade Muito grande E não vejo a hora De estar nos braços de vocês dois Até porque eu tenho certeza Que seremos muito felizes juntos A gente Sei também Que vocês Que vocês podem sentir Um medinho Eu também sinto Tenho um medinho Do que o mundo aí fora Vai me mostrar Mas todas as vezes Que eu lembro Que estaremos Sempre juntinhos Meu medo desaparece Quero que vocês pensem Dessa forma também Sempre que se sentirem inseguros Lembrem-se Que pra mim Vocês serão os melhores pais do mundo E eu não tenho dúvida disso Estou esperando o momento De aprender Todas as coisas lindas Da vida ao lado De vocês dois Por isso Peço Não fiquem inseguros Eu já amo vocês Mais do que qualquer coisa Na minha vida Além disso Eu sei que vocês também Devem estar Se questionando Sobre a nova rotina Como vai ser? Como será Para decifrar Os meus choros? Minhas birras Não estou conseguindo Aguentar minha ansiedade Estou praticamente pulando Dentro da mamãe Esperando o grande dia De encontrar vocês dois Aí fora E poder encher vocês De chamego E amor Mas enquanto eu não chego Que tal matar a curiosidade? Que eu sei Que está deixando vocês doidinhos Pois bem Papai e mamãe Eu sou Quem será? Fui fazendo tudo ao contrário De repente tropei Mas eu sempre quis ter Você O meu melhor amigo Esse é seu lar Então seja bem-vindo Logo eu que não tinha pensado Digno de merecer Fui fazendo tudo ao contrário De repente dropei E aí E aí E aí E aí